Com o grande terremoto de 1755, praticamente a antiga vila de Ourém situada no Morro do Castelo é completamente destruída. As pessoas acabam por refugiar-se aqui embaixo junto à antiga Aldeia da Cruz. A Aldeia da Cruz recebe esse nome precisamente porque estará nascida em torno desta cruz. Terá sido, portanto, aqui este lugar emblemático onde estará ocorrido uma lenda, uma história que alegadamente justifica a implementação deste cruzeiro muito antigo neste local e de onde aqui estará então nascido um povoado ao pé dela, ou seja, ao pé da Cruz, à Aldeia da Cruz. Esta cruz, portanto, recebe a lenda, é associada à lenda da Batalha de Alves Barrota. É associada à Batalha de Alves Barrota quando, alegadamente, Pedro Alves Pereira, irmão do Conde Estável e do terceiro Conde de Ourém, D. Nuno Alves Pereira, é morto nessa batalha ao ser apanhado com vestes castelhanas na altura em que se foi render. Isto porque Pedro Alves terá combatido precisamente ao lado dos exércitos de D. Juan I, rei de Leão e Castela. É, portanto, terá sido, diz a lenda, que junto a este local, que D. Nuno Alves Pereira terá recebido a notícia da morte do irmão e então, em honra do seu irmão, pese embora tenha combatido pelo inimigo, tenha aqui então erigido esta cruz em memória do seu irmão. No entanto, outras histórias, mais para a frente, dizem-nos que, inclusive, o próprio corpo de Pedro Alves Pereira terá, inclusive, estado sepultado aqui. Não existem hoje quaisquer certezas ou provas de que tal possa ter acontecido, embora muitas das escavações e do terreno já bastante revolvido aqui nesta zona, aquilo que sabemos é que havia uma tradição, até meados do século XIX, de uma procissão que se fazia desde a cruz até ao topo do castelo, em honra de Pedro e de Nuno Alves Pereira. Na base da cruz, ainda hoje podemos ver, aliás, a data da referida batalha, 14 de agosto de 1385, onde, alegadamente, Pedro Alves faleceu e o irmão Nuno Alves saiu vitorioso. Também de notar, junto desta cruz, nesta zona onde nos encontramos, o antigo plátano, que vemos aqui, um plátano centenário, que é ele por si só um monumento, e que é, aliás, classificado desde 1943 como árvore de interesse público. Música Música Música